Bonde de noventa, música da favela Bonde de noventa, bonde de noventa, bonde de noventa Essa deve ser nossa pergunta Bonde de noventa Quer sucesso aí, pegue o manual Se liga eu vou te dizer É propagar o consumo É fundamental Tem quem ache legal Vou cantar sem entender Tô de patrão Bó carretão Dança de ouro é o centro da tensão Tô de patrão neguim Bó carretão Mulher não falta geral vai cantar A atitude sem ter cada vez mais longe dela Não basta só dizer que é gangster da favela A atitude sem ter cada vez mais longe dela Não basta só dizer que é gangster da favela Não tem problema A atitude sem ter cada vez mais longe dela Não basta só dizer que é gangster da favela Não basta só dizer que é gangster da favela Que é gangster da favela Você está curtindo O bonde de noventa Que é gangster da favela Que é gangster da favela Que é gangster da favela Dondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondond Agora é tarde o seu castelo desabou Selva de pedra em que vivemos Pra se esquivar do tormento temos que nos libertar O clima aqui está difícil Mas se lhe dá em passeiro que eu vou continuar É, eu peço a Deus para que olhe por nós Dum, 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 dum Venderam meus pensamentos mas não calaram a minha voz Eu sou guerreiro, sou certo e não admito falha Favela dá um papo reto, nós somos fãs de canalha Eu sou guerreiro, sou certo e não admito falha Favela dá um papo reto Nós somos fãs de canalha Mas vai ficar de bob bolado Aí, mané, pega a vida É o fã de chovendo O funk é pra curtir na disciplina É o batidão da bachada santista Mas vai ficar de bob boladão Não fique em pé se falha na missão O funk é pra curtir na disciplina É o batidão da bachada santista Quero ouvir, vamo lá Vem diretoria, tá de pé aí, mané Olha a revolta do moleque sofredor Diretoria, tá de pé aí, mané Olha a revolta do moleque sofredor Se jogou nas ondas da maldade Maluco agora é tarde Seu castelo desamor Selva de pedra que nós vivemos Pra se esquivar do tormento Temos que nos libertar O clima aqui está difícil Mas se ligar e fazer o que eu vou continuar É, eu peço a Deus para que olhe por nós Prenderam meus pensamentos, mas não calarão a minha voz Eu sou derreiro, sou certo e não admito falha Favela dá um papo reto, nós somos fãs de canalha Eu sou derreiro, sou certo e não admito falha Favela dá um papo reto, não somos fãs de canalha Mas vai ficar de bob boladão, não fica em pé se falha na missão O funk é pra curtir na disciplina, é o batidão da bachada Santista Mas vai ficar de bob boladão, não fica em pé se falha na missão O funk é pra curtir na disciplina, é o batidão da bachada Santista Nunca humilhe uma pessoa, quando ela estiver precisando da sua ajuda Porque o mundo dá volta Aquele que sorriu na minha ida vai chorar na minha volta Vai chorar na minha volta Porque o mundo dá volta Sou mais um cria da favela, na humildade te mando um recado Sempre fechei com o certo, porque certo é certo e o errado é cobrado Comigo não tem caô, pega a visão tem que ter disciplina Só cola comigo os fiel, os verdadeiros que fecham a firma E hoje a firma tá forte, tá cheio de uma lote de pra caralho Tem nego com bob na mente, mas é consciente e ele tá ligado Cheiro de mar e ruana, fumaça nas nuvens, pega a visão É um soldado fazendo amém, pensando na vida junto com os irmãos Maloqueiro já chega na pista, sorrindo pra vida de nada importada Guerreiros que vem da favela, do conceito forte de várias quebradas Tudo que rola na vida é a realidade, então curta o momento Não interessa se você é rico, se você é pobre ou se é do movimento Nunca não julgue ninguém, nunca punha ali ninguém pelas costas Você sorriu na minha ida, agora chora porque eu tô de volta Você sorriu na minha ida, agora chora porque eu tô de volta Bonde de noventa, bonde de noventa Aquele que sorriu na minha ida vai chorar na minha volta Vai chorar na minha volta Porque o mundo dá voltas Sou mais um guia da favela, na humildade te mando um recado Sempre fechei com o certo, porque certo é certo e o errado é cobrado Comigo não tem caô, pega a visão tem que ter disciplina Só cola comigo os fiel, os verdadeiros que fecham com a firma E hoje a firma tá forte, tá cheio de uma lote de pra caralho Tem nego com bob na mente, mas é consciente e ele tá ligado Cheiro de mar e ruana, fumaça nas nuvens, pega a visão É o soldado fazendo a mente, pensando na vida junto com os irmãos Maluqueiro já chega na vida, sorrindo pra vida de nada importada Guerreiros que vem da favela, do conceito forte de várias quebradas Tudo que rola na vida é a realidade, então curta o momento Não interessa se você é rico, se você é pobre ou se é do movimento Nunca não julgue ninguém, nunca punhala e ninguém pelas costas Você sorriu na minha ida, agora chora porque eu tô de volta Você sorriu na minha ida, agora chora porque eu tô de volta Aquele que sorriu na minha ida, vai chorar na minha volta Vai chorar na minha volta Porque o mundo dá voltas Aquele que sorriu na minha ida, vai chorar na minha volta Vai chorar na minha volta Vai chorar na minha volta Porque o mundo dá voltas Meu maior veneno é cumprir a porra da pena Mas sei que logo vou sair Vou pra favela resolver os meus problemas Eu vou zoar e tirar a onda no palco como MC A noturana é o bondido Tony Caldry Lá tem seu lado ruim e também seu lado bom Equilibrado, porém desequilibrado Tu tem que ficar ligado, então dobre a atenção Eu falo isso porque tem troca de tiro Se uma bala perdida pode encontrar você Vira na esquina, vejo uma forte neblina Hoje é dia de cobrança Quem deve vai morrer É embaçado morrer no mundo do crime Não quero mais viver nessa contramão Nesse filme a bala não é de festir Dependendo onde acertar, tu não levanta mais o chão E o produto todo esse grande curta metagem Não forneceu um colete pra mim na cena do ar Fica difícil encarar essa responsa Trabalhar sem proteção é o mesmo que se matar Lá no Durano é o bondido Tony Caldry Lá tem seu lado ruim e também seu lado bom Equilibrado, porém desequilibrado Tu tem que ficar ligado, então dobre a atenção E como diz meu parceiro MC careca Tu tem que ser brazo forte, tem que ter disposição E na antiga minha mãe deu um conselho Pra que isso meu filho te dou o mundo melhor Eu não ouvi e me sujeitei ao crime E também aos seus regimes, não sou digno de dó E o desgosto bateu forte na coroa Seu filho na vida à toa, ela prefere morrer Minha rainha te ama acima de tudo Tu verás que é um absurdo, eu explico pra você Na minha infância eu adorava adrenalina Tudo que emocionasse, mexesse com o coração E a brincadeira era andar pelos telhados Pula muros e barracos como polícia e ladrão Era engraçado, eu me apegava na maldade Ao invés de ser mocinho, queria ser o vilão Tava na cara que não era boa coisa Hoje estou diplomado com o canudo de ladrão Aquele que habita no esconderijo do altíssimo A sombra do onipotente descansará Diria o senhor, tu é meu Deus, meu refúgio e minha fortaleza Então me liberta, liberta! Não dei ouvido o que mamãe me ensinou Se eu não ouvi o que papai me orientou Não quis saber, mano, não quis escutar Quando eu dei por mim eu estava naquele lugar Um lugar frio na sinistra escuridão O sofrimento era pra mim E pra vários irmãos que estavam ali De uma etapa a tirar Não vendo a hora de chegar o alvará Quem me vê sorrindo assim Não sabe o que eu já passei Quantas noites em claro é Eu chorei, chorei Pensamento no mundão Um aperto no coração Na visita à família Passando humilhação Amor, amor, amor A liberdade cantou Agradeço pelas vezes que você me visitou Hoje eu tô aqui Eu já me redimim A vida do teu lado certo eu quero seguir Antes de errar, parceiro, vê se pense muito bem Cadeia não é lugar pra ninguém Quantia pra dormir, pinte, mano, tome mais de cem Cadeia não é lugar pra ninguém Antes de fazer o mal, tu tente fazer o bem Cadeia não é lugar pra ninguém Cadeia não é lugar pra ninguém Cadeia não é lugar pra ninguém Amor, 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 amor A liberdade cantou Agradeço pelas vezes que você me visitou Hoje eu tô aqui Hoje eu tô aqui, eu já me redimim A vida do teu lado certo eu quero seguir Antes de errar, parceiro, vê se pense muito bem Cadeia não é lugar pra ninguém Ponte é pra dormir, pinte, mano, tome mais de cem Cadeia não é lugar pra ninguém Antes de fazer o mal, tu tente fazer o bem Cadeia não é lugar pra ninguém Antes de ir embora, tente ajudar alguém Cadeia não é lugar pra ninguém Ponte é pra dormir, pinte, mano, tome mais de cem Cadeia não é lugar pra ninguém Cadeia não é lugar pra ninguém Cadeia não é lugar pra ninguém Antes de ir embora, tente ajudar alguém Cadeia não é lugar pra ninguém Eu sou de um bonde por muitos considerado Eu sou de um bonde por alguns foi desprezado Mas esse bonde é feito de letreiro brabo Mandar na cara não é de mandar pecado Eu sou de um bonde que anda na humildade Que luta pela favela, pela verdade Que canta funk em troca de amizade Só por dinheiro é pecado, é vaidade Se hoje está assim, quero longe de mim E não me troco porque curto com funk do bem O funk habita em mim, sempre será assim Se tu quiser fechar com bonde, pode vir também Se hoje está assim, quero longe de mim E não me troco porque curto com funk do bem O funk habita em mim, sempre será assim Se tu quiser fechar com bonde, pode vir também Esse bonde é meu, esse bonde é seu Tu já percebeu, só melodia e voz Esse bonde é meu, esse bonde é seu Tu já percebeu, esse bonde é nóis Bonde de 90 é nóis, é nóis, é nóis, é nóis Eu sou de um bonde por muitos considerado Eu sou de um bonde por alguns foi rejeitado Mas esse bonde é feito de letreiro brabo Mandar na cara não é de mandar recado Eu sou de um bonde que anda na humildade Que luta pela favela, pela verdade Que canta funk e troca de amizade Só por dinheiro é pecado, é vaidade Se hoje está assim, quero longe de mim Eu não me troco porque curto com funk do bem O funk habita em mim, sempre será assim Se tu quiser fechar com bonde, pode vir também Se hoje está assim, quero longe de mim Eu não me troco porque curto com funk do bem O funk habita em mim, sempre será assim Se tu quiser fechar com bonde, pode vir também Esse bonde é meu, esse bonde é seu Tu já percebeu, só melodia e voz Esse bonde é meu, esse bonde é seu E percebeu, esse bonde é nós Bonde de novença, é nós, é nós, é nós É nós, é nós, é nós É nóis, é nóis, é nóis Bonde de noventa. Bonde de noventa. Bonde de noventa. Abra os carregadores. Abra as portas. Deixa o fã de capixaba escondir. Samu, voz da favela. Reste de cerimônia. Apedida dos MCs. Eu bato no peito. Se liga sujeito. Na comunidade minha voz vai recuar. Levando alegria. Corretra consciente. Sou fã de capixaba na veia. Deixa eu passar. Quebra os carregadores. Você está curtindo? Bonde de noventa. Deixe o fã de capixaba escondir. Samu, voz da favela. Reste de cerimônia. Apedida dos MCs. Quebra os carregadores. Abra as portas. Deixe o fã de capixaba escondir. Samu, voz da favela. Reste de cerimônia. Apedida dos MCs. Nós representamos. Com muito talento. Nos pais fazemos. A pura diversão. Seja nas casas. Ou nos alto-falantes. Na praia sempre toca aquele tamborzão. Boladão. Somos a família. De muito talento. Jamais iremos. Desanimar. Diretoria. Fã de capixaba na veia. Quebra a corrente. Deixa eu passar. Quebra os carregadores. Abra as portas. Deixe o fã de capixaba escondir. Samu, voz da favela. Reste de cerimônia. Apedida dos MCs. Quebra os carregadores. Abra as portas. Deixe o fã de capixaba escondir. Samu, voz da favela. Reste de cerimônia. Apedida dos MCs. Reste de cerimônia. Apedida dos MCs. Reste de cerimônia. Apedida dos MCs. Alemão, voz da favela. Quebra a corrente. Deixa nosso fã que se expandir. Aí, mané. Pega a vida. Eu, ponte de noventa. Ponte de noventa. Ponte de noventa. Ponte de noventa. Reste de noventa. Vida louca. Também ama. Também ama. Também ama. Também ama. Também ama. Vai, 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 vai. Ouça a palavra, é certo e você tá ligado. Pode acreditar com nós essa escama. Tamo tudo junto e sempre lado a lado. Nós é vida louca, mas nós também ama. Que Deus ilumine todo mundo agora. Quebra o cateado e faça o povo rir. Com tua palavra, com tua palavra, manda o mal embora. Liberdade, já que eu vou cantando assim. É poder compartilhar os sentimentos. É saber fazer feliz quem tá do seu lado, dando a volta por cima dos maus momentos. Saber perdoar sem lembrar do passado. É poder compartilhar os sentimentos. É saber fazer feliz quem tá do seu lado, dando a volta por cima dos maus momentos. Saber perdoar sem lembrar do passado. Fiz, essa bela letra em um dia triste. Quem é vida louca se identificou. Viu que mesmo quando a vida tá difícil. Nós ainda sabemos falar de amor. Sei que nada dura pela vida inteira. A não ser aquele olhar de esperança. Não me apego a nada, eu não marco bobeira. Acredito só no riso das crianças. Amar é poder compartilhar os sentimentos. É saber fazer feliz quem tá do seu lado, dando a volta por cima dos maus momentos. Saber perdoar sem lembrar do passado. É poder compartilhar os sentimentos. É saber fazer feliz quem tá do seu lado. Dando a volta por cima dos maus momentos. É saber perdoar sem lembrar do passado. Uma letra que demonstra o pobre na vida dura. Esse é o funk que tem que virar cultura. E saiu lá da favela e hoje ninguém segura. Esse é o funk que tem que virar cultura. O funk não foi firmado em cima de facção. Ele não conduz o jovem pro bonde da bendição. Ouvir a dia e com crime ele nunca se mistura. Esse é o funk que tem que virar cultura. O movimento crescer ou uma guerra subida. Quer saber dessa ideia? O tipo das antigas pode ser bem produzida. Ou então na base pura. Esse é o funk que tem que virar cultura. Uma letra que demonstra o pobre na vida dura. Esse é o funk que tem que virar cultura. Que saiu lá da favela e hoje ninguém segura. Esse é o funk que tem que virar cultura. Uma letra que demonstra o pobre na vida dura. Esse é o funk que tem que virar cultura. Que saiu lá da favela e hoje ninguém segura. Esse é o funk que tem que virar cultura. Você está curtindo o bonde de noventa? Funk é cultura O funk não foi firmado em cima de facção Ele não conduz o jovem pro bonde da perdição Com vadia e com crime ele nunca se mistura Esse é o funk que tem que vir a cultura Pro movimento crescer foi uma guerra sofrida Quer saber dessa ideia? Pergunte pro da antiga Pode ser bem produzida ou então uma base pura Esse é o funk que tem que vir a cultura Uma letra que demonstra o pobre na vida dura Esse é o funk que tem que vir a cultura Que saiu lá da favela e hoje ninguém segura Esse é o funk que tem que vir a cultura Uma letra que demonstra o pobre na vida dura Esse é o funk que tem que vir a cultura E saiu lá da favela e hoje ninguém segura Esse é o funk que tem que vir a cultura Onde de noventa é nóis mané Mãe guarda essas almas pra mim Nunca mais vou atirar Mãe guarda essas almas pra mim Nunca mais eu vou atirar Mãe guarda essas almas pra mim Mãe guarda essas almas pra mim Nunca mais eu vou atirar Dinheiro fácil, tinha eu certo poder Quando me envolvi no crime eu não queria saber Porque só era o meu lema ao meu redor Droga e mulher, mas pra sustentar no crime Tinha que manter-me em pé Saber com quem jogaria que morreria Ter a mente tranquila pra poder não vacilar Bem brecha O inimigo me causa várias maldades Com coração impuro me perdi na vaidade Pra minha mãe só tristeza o que restava era orar Tendo um filho viciado Nas noites a se drogar Mãe guarda essas almas pra mim Bonde de noventa Bonde de noventa Bonde de noventa Mãe guarda essas almas pra mim Nunca mais eu vou atirar Mãe guarda essas almas pra mim Nunca mais vou atirar Nunca mais Mãe guarda essas almas pra mim Nunca mais eu vou atirar Moleque de rua querendo a fama todo custou Feio cumplicidade sempre na maldade Os verme fica puto sem chance talvez desse vírus pegar Linha de frente em todos os raciocínios Minha mãe no quarto sempre ia orar Fiquei bolado quando a chapa esquentou Só desgostou pra minha mãe e nada desadiantou Verme desceu a patela pra acessar minha liberdade Só lágrima desceu e só distensa nessas grades Cinco, sete, dezesseis e um boladão doze sinistro Cada um tem uma história em sua vida de bandido Com França na favela ou gostou lancha com a cunha Dentro da cela relata, deixa de cabra e limpa Bonde de noventa Vai estourar o cadeado da dor e a liberdade vai cantar Sem sofrimento, nega de escuridão Sou bandido na rima de trafica e informação No lugar do engatilhar e no disparo do oitau Troque sua quadrada por microfone na mão Sua palavra vale muito, amigo, você pode crer Mas se não tiver com Deus é impossível de vencer Deus sem você é Deus, se liga, rapaziada Pra ficar na sua mente, amigo, tu sem Deus é nada Mãe, guarda essas armas pra mim Nunca mais vou atirar Mãe, guarda essas armas pra mim Nunca mais eu vou atirar Mãe, guarda essas armas pra mim Nunca mais vou atirar Mãe, guarda essas armas pra mim Nunca mais eu vou atirar Mãe, guarda essas armas pra mim Nunca mais Mãe, guarda essas armas pra mim Obrigado.